Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco É triste ver você chorar por quem não te ama Mas para o meu desespero eu não tenho esperança Você não percebe o quanto que sobra ao seu lado Oh, é triste consolar sem ser consolado Muitas vezes quando é madrugada Te levo pra casa no carro ao meu lado E brilhe agada pelo põe O seu corpo morre e se dede em meus braços Chorando, falando em desgosto Aperta o meu corpo e o mesmo rosto meu Nesta hora a dor me consome Você fala o nome de quem me esqueceu É triste ver você chorar por quem não te ama Mas para o meu desespero eu não tenho esperança Você não percebe o quanto que sobra ao seu lado Oh, é triste consolar sem ser consolado Oi gente, não esqueça de escrever aqui no canal e compartilhar meus gente, tá bom?